Meu nome é Lázaro Roberto, estou em um grande evento pelo Instituto Mário Cravo, um evento que estou participando enquanto palestrante, eu, a professora Valamira e Raquel, do Instituto Moreira Salles. Para mim é um evento muito importante, porque dá a oportunidade de conhecer outros fotógrafos, pessoas que discutem a fotografia em vários aspectos, trazendo várias palestras, entendeu? Então, eu acho que esse evento está de parabéns, espero que sempre aconteça, o Instituto Mário Cravo continue fazendo esses eventos, porque eu acho que dá a oportunidade a gente conhecer outras pessoas, então eu acho que vida longa para o Instituto Mário Cravo.